Projeto Pisos fazendo um projeto especial, inclusive pra você que tem escada, olha que detalhe bonito, gente. Eles tem o preço em 5 vezes, o Ivo tá querendo arrasar e é hora certa de fechar um bom negócio. Corre pra cá, Ivo. Gente, vem pra cá esse final de semana. Eu tô falando pra vocês, vai ser a maior queima de piso da história de São Paulo. Carpete de madeira e piso laminado. Carpete de madeira a partir de R$24,90, metro quadrado, colocado até 5 pagamentos. Ele já fala logo de cara o preço. Olha só, a partir de R$24,90... Sabe por que eu falei rápido? Porque agora é hora certa de trocar o piso pro fim do ano. Agora me fala uma coisa, quem chegar primeiro vai levar os melhores. Vai levar os melhores. As cores melhores. Certo. Um detalhe, 15 anos de garantia com certificado da fábrica. Não é da Projeto Pisos, é da fábrica, 15 anos. E aqui você vê os ambientes montados pra ter ideia de como vai ficar na sua casa, né, Ivo? Eu vou ver a loja do Brasil que mostra ambiente por ambiente. Você vai ter ideia de decoração, de cor, tudo montado com o piso colocado. E as novas tendências também. Olha esse como ficou lindo. Lâmite. Pergunta pra mim de quem é? Aham, eu já sei. Eu, Catex. A maior fábrica de piso laminado do mundo, gente. Tá no Brasil agora, comprou a marca Lâmite, que é um sucesso há mais de 15 anos. Agora aproveite promoção de piso laminado aqui na Projeto Pisos. A partir de R$32,90 m² colocado até 5 pagamentos. Quem chegar primeiro vai levar o que eu tiver. Então já gostei, a promoção é muito boa. Em 5 vezes pra você, de segunda a segunda, direto das 9h até as 7h da noite, Rua da Independência. 793, aqui no Cambuci. E o telefone? 6914-0166. Gente, não tem porta, não fecha. Nós vamos até você. Liga pra gente. Se você não vier até nós, nós vamos ficar projetidos até sua casa. Não perca ela.